E por unanimidade, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aumentou para 17 anos a pena do ex-presidente Lula no caso do sítio em Atibaia. Repórter Matheus Meirelles. Logo no início, o procurador Maurício Gotardo Gerum, representante do Ministério Público Federal no julgamento, enumerou provas de que o sítio e as reformas foram vantagens ilícitas recebidas pelo ex-presidente. O tipo penal da corrupção também se consuma através do recebimento de uma vantagem devida. Lula recebeu e usufruiu as obras realizadas por o Humulai sem qualquer contestação ou tentativa de pagá-las. E não há amizade que justifique o despenho de 150 mil reais sem a devida contabilização no caixa de propinas. Na sequência, após a fala do procurador Maurício Gerum, as defesas passaram a se manifestar. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, negou o recebimento de vantagens ilícitas e disse que não há provas contra o ex-presidente. Não se deve aqui limitar a discussão em torno de sítio ou de qualquer outra coisa. O crime de corrupção passiva pressupõe o que procurou. É necessário saber se o funcionário público utilizou o seu cargo, as suas funções e exigiu contrapartida em razão dela. Este é o crime de corrupção passiva. Cristiano Zanin também alegou que a defesa do ex-presidente foi alvo de espionagem. Ao negar a anulação da sentença e a volta do caso de Lula à primeira instância, o relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, criticou a decisão tomada pela segunda turma do STF no caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Benjini. E com a devida venda do Supremo Tribunal Federal, a quem rendo todas as minhas homenagens, mas me parece que o que fez o Supremo Tribunal Federal é criar uma norma processual não escrita, enfim, pela sua inteligência e pela dicção que entende da Constituição Federal, mas que só poderia valer, e fiz referência a isso anteriormente, com efeito ex-nunque. É, jamais uma norma processual com eficácia retroativa, fazendo com que todos os juízes do Brasil tivessem que adivinhar que em determinado momento seria criada uma nova norma e que todos os processos em que não aplicasse essa nova norma retroativamente seriam evados de nulidade. Na sequência, ao votar pelo aumento da pena, Gebran Neto citou notas fiscais apreendidas durante a operação de busca e apreensão contra Lula. Segundo o desembargador, os documentos comprovam que a reforma do sítio teve o ex-presidente como beneficiário. Se remanescesse dúvida quanto à ciência do apelante Luiz Inácio a respeito das reformas serem feitas de seu benefício, restariam dissipadas pelos documentos encontrados em seu apartamento em São Bernardo por ocasião do cumprimento de mandato de busca e apreensão, contendo notas fiscais de compra de materiais para a obra. O desembargador Leandro Paulsen acompanhou integralmente o voto de Gebran Neto. O magistrado lamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a prisão após condenação em segunda instância. É preciso destacar que a efetividade da jurisdição é um fim visado pelos diversos sistemas de justiça, mundo afora. Asegura-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive o duplo grau de jurisdição. Submeter a eficácia do trabalho de todos os juízes e desembargadores deste tribunal, sejam da justiça estadual, da justiça federal, a chancela por poucas autoridades, é substituir um regime republicano, democrático, por um regime autocrático. Assim como o relator Gebran Neto e o desembargador Leandro Paulsen, Carlos Eduardo Thompson Flores votou pelo aumento da pena de Lula. O desembargador listou um conjunto de provas contra o ex-presidente. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após as reformas do sítio de Adibaia promovidas por José Carlos Bunlai e pelo Grupo Odebrecht, demonstrou interesse em realizar melhorias na cozinha da referida propriedade. E, para tanto, contatou o réu José Aldemario Pinheiro Filho. A prova dos autos afigura-se acima de dúvida razoável quanto à ciência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à origem do dinheiro que seria usado pelo réu José Aldemario Pinheiro Filho ao custeio das melhorias do sítio de Adibaia, pagamento de propina. Com a decisão unânime da oitava turma do TRF4, a pena de Lula no caso do sítio em Adibaia ficou fixada em 17 anos, 1 mês e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro. Devido à mudança de entendimento do STF sobre prisão em segunda instância, o ex-presidente só poderá ser preso depois que não houver mais a possibilidade de recursos. Essa decisão do TRF4 de Porto Alegre tem um aspecto que as pessoas estão deixando em segundo plano, mas que é um aspecto muito importante. Os três desembargadores que condenaram Lula empurraram para o Supremo Tribunal Federal o ônus de servir refresco para o condenado. E com essa condenação, os desembargadores empurraram os advogados do Lula para as portas do Supremo. Eles vão ter que pedir no Supremo que seja aplicado ao caso do sítio de Adibaia o mesmo entendimento que levou a maioria dos ministros do Supremo a anular dois processos da Lava Jato sob o pretexto de que delatores precisam falar antes dos delatados nos processos, entre eles os processos da Lava Jato. Além de constranger o Supremo, que vai ter que servir o refresco para o Lula, o TRF4 deixou mal o Congresso Nacional. No momento em que o Lula só não vai para a cadeia porque o Supremo revogou a regra que permitia a prisão na segunda instância e o Congresso se abstém de legislar sobre essa matéria, o TRF mostra as incongruências dos demais poderes, o legislativo e a cúpula do judiciário. Isso não é pouca coisa. É preciso que as pessoas levem a cara, a vitrine e o TRF4 está facilitando esse trabalho. Desembargadores do TRF4, parabéns pelos votos, parabéns pelas considerações técnicas e parabéns por restabelecer a justiça, restabelecer pelo menos em parte a imagem do judiciário depois daquilo, daquela decisão, mal fadada decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal.